Desceu pra tira, tira no hebraico, porção, é o que o diabo tem pra você, uma porçãozinha, come, bebe, come, bebe, Deus não, Deus tem como é que se assinasse a sua ser de paz, Ele é o pão, e é o que o diabo aparece pra você no deserto, dizendo, que as formas da terra é bom, mas Deus vai te dar capacidade inteligente pra dizer, eu entendo a Deus, eu já fui completo com as filhas, eu não sou Senhor, e eu não quero ver o pão, Eu não for ver a comida do diabo, eu não quero ver o pão, mas Deus, eu não quero ver o pão, mas Deus, eu não quero ver o pão, mas Patreon.